e boa tarde galerinha para quem for ver esse vídeo à tarde boa noite para quem for ver a noite bom dia para quem for ver de dia galera eu tô dentro de um bosque aqui tá é um local para cima da onde eu trabalho e é na realidade é um era uma área de app era não é né foi plantado acalhei pau e acabou no fim virou um bosta pessoal eu peço a vocês que se inscreva no canal daquele joinha daquele like faça os comentários aí tá que nosso seu jesus cristo abençoa cada um de vocês obrigado 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 de coração obrigado por tudo e por todos que jesus esteja no lar de cada um e galera ativa o sininho lá dá aquele jóia e pessoal não sei nem o que dizer sabe só quero agradecer a vocês primeiramente a deus que deus fortaleça vocês que deus ilumine cada um de vocês aí de bastante saúde paz alegria tá prosperidade e galera esse local aqui é um local muito importante para mim quando eu era criança eu era menino o lecão é meu pai trabalhou nesse mesmo setor que eu tô trabalhando da água né anos e anos atrás hoje eu tenho 44 anos meu pai trabalhou uns 15 20 anos né nesse setor e eu vinha nesse corvo aqui galera eu vim aqui a aqui a cabeceira que era uma mina super grande eu vim aqui pescar galera vocês estão vendo esse buraco essa vala aqui ó eu vim a pescar pegar bagre pegar tambiu lambari né eu vim aqui galera aqui tudo ó a coisa mais linda do mundo era galera chuva direto não faltava chuva chegava imundar lá embaixo hoje pessoal tudo seco 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 tudo mal é acabado tá e às vezes algum lugar que você vê úmido ali ó algum lugar que você vê umidade um chorãozinho de água ali ó aquele chorãozinho fraco de água lá sabe que você vê que não vai no entanto que o proprietário aqui desse local foi pegou o gado e põe uma caixa d'água trouxe água lá do poço dele lá de longe lá trouxe a água para põe para pôr ali uma caixa d'água para o gado beber água ó galera uma ponte aqui ó o peda de eucalipto vamos passar aqui não cair tá bom né olha que legal tá tô bom ainda de equilíbrio ó então galera agora vocês imagina até o ano retrasado pessoal até o ano ano passado deu uma seca tão enorme aqui pessoal deu uma seca tão grande que já era tá que não não foi mesmo secou tudo 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 e esse ano pessoal nós estamos dia hoje é dia 17 de maio de 2021 olha aí galera galera em maio galera seco 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 olha eu vou ser sincero para vocês eu nunca vi uma coisa dessa tá já tem quase dois meses sem chuva galera bem dizer dois meses sem chuva nada nada só seca brava seca para onde vocês olham assim ó seca aqui na nossa cidade são poços nós mexemos com poços né e os poços estão secando galera a gente tá tá reservando água fazendo de tudo como se diz fazendo das tripas ao coração como diz o povo antigo para mandar água para a população galera não cortando o assunto olha o que eu achei aqui olha isso aqui olha que benção de deus achei uma casa de jatai galera olha aqui que coisa linda olha ó eu tenho eu tenho acho que eu tenho dois lá em casa galera nitoco sabe só que eu não mexo não eu tenho dois lá eu vou qualquer dia eu vou vocês me cobrem aí que eu vou mostrar para vocês um é num toco de eroeira vou ter num toco de leiteiro que os meninos tava mexendo num barranco aí eu fiquei com dó pegou e trouxe embora quando trabalhava é de braçal nas estradas né serviços gerais então olha aí galera que benção uma surpresa né pro canal esse bichinho aqui não faz nada galera ele é inocente um nocivo o jatai só que é um o melhor mel que existe né no entanto que ele dá tão bem pouco né da coisinha de nada rapaz se fosse um toco bem mais pequeno eu ia levar para minha casa para cuidar viu sabe levar eu gosto desses bichinhos assim então galera voltando ao assunto aqui né aqui deus põe no caminho para a gente mostrar para a população como que é né é isso aí pessoal a seca véia alastrou quem fala que um corgo desse aqui esse corgo aqui galera ali embaixo onde eu trabalho bombeando água foi feito duas tubulação que quando chovia aqui é isso há dois anos atrás isso aqui imundava tudo e lá para baixo na bomba onde eu mando água imundava tudo também a bomba tá então foi feito uma tubulação enorme lá para desviar a água galera que não desce dez por cento da água que descia antigamente para vocês verem como é que é a coisa que situação que chegou galera que situação que nós chegamos e sabe assim dá dó cara que eu lembro que eu era rapazinho molecão pivete assim ó varinha de lambari varinha pegar peixe savinha pegar os peixinhos bagrinho tinha muito bagra aqui galera bagrinho bonito sabe tambiu hoje você olha isso aqui assim ó só terra só terra só terra é tudo seco tudo só ó só palha você não e ao longo do tempo cada vez mais pessoal aí você para e pensa falar o porquê né é galera isso aqui sabe o que que é isso aqui é a geração nossa mesmo né antigamente era cafezal minha cidade minha cidade era a cidade do café né não sei se foi em setenta e cinco setenta e seis que nego fala que deu a geada preta que acabou com tudo acabou com tudo 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 cafezal mas a cidade minha era só café 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 entendeu depois do café veio algodão algodão e mais algodão virou só algodão depois do algodão vem a cebola no tanto que lá vinha conhecido como foi a terra da cebola galera também só o povo ganhou muito dinheiro e foi a lama também por causa da cebola tá quem sobre guardar é hoje é bem situação por causa da cebola e quem não soube que foi o ano teve um ano que acabou a cebola não colheram nada 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 tanto na doença como no preço então muitos se afundaram foi na lama por causa da cebola e quem soube guardar desde o começo da muitos muitos anos que a cebola foi bom aqui na vinha né então hoje é tem seu sítio tem só fazenda mas a gente vê que tudo acabado hoje só é cana galera só cana pra vocês têm uma noção e aqui por volta da região aqui só é cana só usinas cinco seis usinas aqui em volta uma uma maior que a outra sabe e aí ó e aqui em volta aqui galera aqui em volta tudo é cana tá ali ó não sei se está vendo mais claro lá pra volta ali já foi dessecado vai ser eu colher a soja era soja era cana depois da cana colher a soja e agora já dessecou tudo já do boto da terra esperando chover pra voltar o prantil da cama é uma fazenda o que de quinhentos e poucos alqueires né né hectare alqueires todo cana tá e então em volta aqui da minha região só cana mas é isso aí galera isso é um pouquinho né um pouquinho do da minha infância do que né do que eu já vivi e hoje a gente vai vivendo assim vai vendo as coisas só mão de deus viu galera só mão de deus mas pessoal um forte abraço aí fica com deus não sei quando eu vou postar esse vídeo né que onde eu tô não tem wi-fi às vezes pode ser à noite mas deus abençoa cada um de vocês aí tchau obrigado tchau